Olá, meu nome é André, seja bem-vindo aqui ao canal Meu Retro, o canal Eclete. Eu acabei de ler uma notícia agora que me entristece, porque eu tinha acabado de publicar um vídeo de domingo ainda, já é o terceiro vídeo que eu estou fazendo, falando sobre o ano de aniversário que está fazendo hoje aqui o canal. A matéria que eu estou aqui, vou mostrar para vocês, é chata, é desanimador, né? Desanimador, porque eu mesmo falei, não desanime, olha só o que o YouTube faz, a solução não é essa, mas vamos lá. Aí, YouTube não exibirá anúncios em canais com menos de 10 mil visualizações. Canais, tá? 10 mil visualizações no total do vídeo, não é por vídeo, senão eu já estava já chateado já. Com isso já eu ia ser prejudicado. Quanta gente séria que está criando seus canais com matéria séria vai ser prejudicado com isso aqui? Muita gente. Porque você alcançar um total de 10 mil visualizações em todos os vídeos, né? Só a partir dali que você vai ganhar, quer dizer... Eu não sei nem, deixa eu dar uma entrada pelo meu canal, acho que não, acho que não tem isso não. O meu canal, acho que eu tinha que ver visualizações num período daquela época, né? Acho que talvez tenha assim como ver sim, tá aí. Tá vendo lá, olha só. Vamos direto ao ponto aqui, que foi lá embaixo que eu li. Olha lá, o YouTube também informou na quinta-feira. Qualquer receita, lá no finalzinho aqui, qualquer receita obtida de canais com menos de 10 mil visualizações Até quinta-feira, quinta-feira passada, não será afetado, disse o YouTube. Quinta-feira, até quinta-feira passada, até o dia 13, petistas, até o dia 13 passado, tá? A partir daí, tem que ter no mínimo, total dos seus vídeos, 10 mil visualizações para que eles ainda vão avaliar se vão liberar ou não. Então, o chato que eu li aqui, que olha só, que uma pessoa diz aqui, olha aqui, a maioria, olha só, ao manter o limite de 10 mil visualizações, nós também garantimos... Não, não é isso não, peraí. YouTube está sob... A maioria desses vídeos, segundo um comentário aqui, desses vídeos, que eu estava narrando, extremistas, olha como é que botaram lá, extremistas, gente, colchetes, vai conseguir mais especuladores do que isso, de qualquer maneira. Disse Dawson sobre os limites de 10 mil visualizações, é, esse tal de Dawson, Dawson aqui, mas ele disse outra coisa que eu achei muito importante, peraí. O YouTube não informou, peraí só um bocadinho. Aqui tem uma parte que eu achei muito importante. O YouTube está sob intenso escrutínio, nosso escrutínio, por causa de anúncios, anúncios, é, por causa de anúncios posicionados ao lado de vídeos com mensagens homofóbicas. Quero focar nisso aí, homofóbicas. Homofóbicas, né, segundo eles. Aí vai ser o outro, é, como é que é, o que a Dilma inventou lá? O, o, é, os islamofóbicas, ou seja, você não poderá mais fazer um vídeo discordando, não poderá opinar, mas fazer um vídeo discordando de assuntos envolvendo homossexualismo, muçulmano, sabe, tudo que é politicamente correto. Você não pode mais, tá, ou você aceita o que é, ou você não recebe, não interessa que seu vídeo esteja bombando. Não interessa. Sim, eu acho que algumas coisas tem que tomar providência assim, mas não creio que essa é a solução, está longe de ser a solução, tá. Então é pena, é pena que isso está acontecendo, né, eu acabei de fazer um vídeo falando que você não deve desistir, deve se estimular, você tem mais essa barreira aí. Eu, por exemplo, tenho mais dois canais, mais dois canais, né, que um, que eu posso continuar, segundo ele, que o que eu ganhei, olha só, que é o de crianças que eu fiz, que eu não tenho, 10 mil, está longe de 10 mil, vou até ver agora aqui, vou até ver agora, tem um outro canal que eu fiz de coisas, de assuntos para criança, quer dizer, segundo ele, quer dizer, eu não vou ganhar mais, eu vou estar lá, perdendo meu tempo, né, perdendo meu tempo, deixa eu ver aqui, eu tenho um canal de crianças, vai, cadê meu canal de crianças aqui? Até eu tirei aqui da lista para não se confundir, porque é de crianças aqui, que fica exclusivamente para crianças, é família feliz, TV família feliz, TV, família feliz, TV família feliz, deixa eu entrar aqui, peraí, TV família feliz, vou com 26 inscritos, e não tenho total de, olha, só tenho só 200, 500, olha, 525 visualizações, para 10 mil falta muita coisa, né, para 10 mil falta muita coisa, quer dizer, o que eu ganhei até aqui, ele não tira, né, deve ter sido uma merrequinha, provavelmente, mas, daqui para frente, eu tenho que alcançar 10 mil visualizações, para ele modificar no meu canal, agora, o que é que eu, com esse canal de criança, que eu faço questão de botar ali tudo certo, e separar de bacaninha, tem um a ver, com os caras que estão aí ganhando tudo de dinheiro, botando melancia na cabeça, ou você, nada, aí, infelizmente, mas, essa ducha de água fria, mas não desista, não desista facilmente não, porque, olha, eu confesso para vocês, várias vezes, eu tentei desistir no caminho, agradeço aí, o irmão, em Cristo, o Alexandre Anjo, com o seu canal Plano de Jogo, e o canal Alexandre Anjo, ele, não, não desiste não, vai em frente, várias vezes, eu falei, vou deletar esse canal, vou deixar isso para lá, aí, graças a Deus, quando engrenou, quer dizer, eu escapei, vamos dizer assim, até você escapar, da gravidade, negativa, das trevas, né, o lado negativo, da força, está, é complicado, né, está complicado, mas a nossa vida, pena que essa não é a solução, tá bom, gente, tchau, tchau, até o próximo vídeo, espero que no próximo traga notícias boas, tchau, 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 tchau,